Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Queiroz. E esse aqui é o Davizinho, gente. Dá oi Davizinho, oi Peixual. Dá oi pro Peixual. Oi Peixual, eu nasci Peixual. Muito lindo. A gente veio aqui mostrar pra vocês que nosso nenenzinho nasceu. Né Davi? Tu quer chorar já? Mas olha só gente, que coisa mais fofa. Então hoje a gente veio aqui falar pra vocês um pouquinho, né? Sobre o nascimento do Davizito. Eu ainda vou fazer um relato de parto. Mas esse vídeo... Mas esse vídeo é mais pra anunciar pra vocês que ele nasceu, né? Eu fiquei um tempo sumida. Tanto pra descansar no final da gestação. E agora nesse início, porque é uma nova rotina, né? Cansativo, mas vale a pena. É muito bom. Muito bom. O Davizinho nasceu dia 5 de janeiro. Hoje a gente tá gravando, ele tá com 8 dias. 8 dias. Ah, a Meira já tá mocinha. Então gente, essas últimas semanas da gestação foram um pouco intensas, porque nem na nossa casa a gente tava, porque deu um problema no elevador. Então a gente... Então a gente teve que ficar na casa dos meus pais, porque subir escada estando grávida ali pelas 39 semanas, ele tava sendo bem difícil. Então a gente tá aqui nos meus pais até agora, porque o elevador ainda não funciona, tá parado realmente. Então, a nossa rotina tá um pouco doida, tanto por causa disso e também porque o Davi nasceu. Então a gente tá se adaptando aí ainda. E eu também não tava postando vídeo porque, né? Dessa correria e também porque eu queria descansar. Porque eu sabia que quando esse nenenzinho nascesse, ia ser tudo diferente, né? E realmente tá sendo. A gente tá se adaptando ainda a entender como é que funciona a questão de amamentação, questão de sono. Horários, banho. É. Uma coisa eu sei, que parece que quando a gente dorme 3 horas seguidas, parece que a gente dormiu por 8 horas. A gente comemora hoje em dia que a gente dorme 3 horas seguidas. Mas é muito bom, assim, a gente fala, por que a gente não teve antes, né? E nesse vídeo eu quero falar algumas coisinhas pra vocês que vão mudar aqui no canal, né? Falar algumas coisinhas aí do que aconteceram nessas últimas semanas, nos últimos meses por aqui, que eu não consegui gravar muitos vlogs aí pra vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, como vocês podem ver, temos um recém-nascido em casa e isso é... Assim, muda muito a nossa rotina. Então, até eu me adaptar, até eu conseguir colocar as coisas nos eixos, não sei quantos vídeos a gente vai ter por semana. Eu vou gravando conforme a demanda, conforme a demanda deixa. Porque quando eu voltar lá pra casa, né, vai ser outra rotina, porque daí eu vou estar sozinha o dia inteiro. Claro que meus pais, né, minha mãe e minha irmã vão me ajudar e tudo mais. Só que vai ser diferente. Então, até a gente se adaptar, eu vai aí alguns meses, provavelmente. Mas eu vou gravando conforme eu consigo. Então, o que eu falo pra vocês? Me sigam também nas outras redes sociais. Eu tô mais presente no TikTok do que no Instagram. Então, recomendo vocês me seguirem por lá, que é onde eu vou estar postando mais. Beleza? E também questão de conteúdo. Eu tô meio perdida em relação ao que postar. Então, se vocês tiverem alguma dica, coloquem aqui embaixo, tá? Assim, eu não sei se eu vou postar, assim, muita rotina. Mais vídeos, assim, explicativos pra vocês. Falando sobre amamentação, relato de parto, o que eu levei realmente na mala maternidade. Vídeos que ajudem mesmo vocês. Não tanto vídeo mostrando a nossa rotina. Porque, assim, quando eu gravava vlog, já era difícil, né? Tipo, era todo um rolê que tu tinha que preparar, se preparar, lembrar de que tá gravando vlog. E hoje, eu não lembro nem as vezes de tomar banho, vou lembrar de gravar vlog. Tenham paciência com a gente, né? É devizinho. Devizinho tá bonitinho, porque ele ia chorar. É que, se der pra fazer, vai ser feito. Senão, né, tem que respeitar também a saúde mental dos pais. Verdade. E também do Davi. A gente não pode forçar ele a participar de alguma coisa, sendo que ele, ah, tem que tá na hora de dormir. Tem que dormir o dia inteiro, mas tem que dormir. Então, é tudo com o seu tempo. É, então a gente tá se adaptando ainda. Ele tá se adaptando com a gente também, porque é um bebezinho pequenininho. A Zuzu também tá se adaptando. É. Ele é bem pequenininho, mas é muito gostoso, gente, ter um bebezinho assim em casa. Inclusive, a Zuzu, ela quer ver, mas ela fica com receio, porque ela não sabe o que que tá acontecendo. Até porque é dois bebês, né? Agora, quem acompanha a Manu nas redes sociais viu que a Babi, que é a cadela da mãe dela, meu, a escurinha, é... Ela tá muito apegada com ele. É uma mãe. Eu fico assustado, porque ele se mexe, ela fica em cima assim, olhando, o que que tá acontecendo? Precisa de ajuda? Até esses dias, eu tava trocando de fralda. A do Davi, não a do Davi. Do Davi, não a minha. A do Davi. A minha sogra tava trocando o Davi e eu tava do lado. E daí ele começou a chorar, porque ele não gosta de ficar sujo, gente. Ele é... Ele quer ficar limpo. É. Daí fomos trocar o Davizinho. E ela ficou louca, porque ela não sabia o que tava acontecendo. Daí ela pegou, desceu e voltou com o mocinho e largou bem do lado dele, tipo... Ele se acalmar. Será que vai resolver? A gente, meu, a gente não sabia o que fazia com ela, que a gente... Muito fofa ela, muito... É, até a Abby e as outras, mas assim, né, com ele, assim... Por exemplo, elas vê ele chorando até antes de gravar o vídeo. Ele tava no carrinho, ele começou a chorar, eu tava fazendo minha maquiagem, e a Zoe começou a latir, tipo, avisando que ele tava... Chorando. Chorando, é. Conforme os dias e as semanas forem passando, a gente vai conseguir se adaptar, vai conseguir voltar a gravar vídeo. Provavelmente não com a mesma frequência, não com a mesma qualidade, porque eu vou ter que editar os vídeos enquanto do Adivamapa esse pitoquinho aqui. Então, provavelmente, vai ser uma nova fase, né? Aqui no canal eu mostro conforme a gente vai vivendo, vai tendo novas experiências, eu vou compartilhando com vocês. Então, assim, eu quero gravar vídeo pra vocês de relato de parto, como que tá sendo a amamentação nesses primeiros dias do Davi. Porque, assim, a gente não tem muita experiência ainda com a amamentação, no caso eu, né? Mas acredito que seja legal compartilhar como que é nesses primeiros dias, porque muitas mães passam por muitas dificuldades na amamentação. Então, eu acho que é legal compartilhar minha experiência e tô com outras ideias de vídeos também. Mas se vocês tiverem ideias, podem colocar aqui nos comentários, que eu vou estar dando uma olhada. E eu também vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no YouTube, pra poder gravar um vídeo respondendo perguntas, tá? Mas eu vou gravar, acho que eu vou abrir depois de postar o relato de parto, porque daí acho que fica melhor, né? Mas esse vídeo aqui que a gente tá gravando é mais pra anunciar o nascimento do Davi. E uma pergunta que vocês sempre me faziam é se eu ia postar foto, foto não, vídeo do dia do nascimento dele. E não, gente. A gente gravou, só que vai ficar só pra nossa família, até porque é algo muito íntimo, assim, pra ser postado. É muita coisa. É muita coisa acontecendo. Mas eu vou fazer o relato de parto pra vocês. E se tiver alguma foto, assim, que eu me sinta confortável de postar, eu coloco no vídeo. Algum momento também do vídeo ali que a gente gravou, que deu pra postar, né? É. Mostrar. Algum momento que a gente se sinta confortável, sabe? Porque realmente é um dia muito íntimo, assim. Tipo a Manu com 7 centímetros de dilatação, andando super de boa. Sem sentido, né? Meu Deus, céu. Então, eu vou falar tudo pra vocês nesse vídeo, né? Ah, até eu tive uma ideia de, tipo assim, ó, eu fazer um vídeo do relato, tipo, da minha visão, e fazer um outro vídeo falando da tua visão. Tipo, de como que foi, até pra incentivar outros pais a estarem com a mulher, sabe? Com a gestante durante o mês do parto. Porque, assim, é muito importante. A gente fala, né, que acho que se tu não estivesse lá, assim, todo suporte emocional ia ser muito pior. É, e outra. Ah, a mãe, às vezes tem gente que, a mãe que leva a doula, né? A mãe leva a mãe também. É. Então, é diferente quando vai o pai, porque a sensação é que, de segurança, você escolher aquela pessoa pra estar contigo, pra você casar, pra você viver o resto da sua vida. Lógico, tem pais que, às vezes, são, na verdade, são separados, aconteceu, são só namorados, mas, mas é importante, ter uma pessoa, principalmente, que nos passe confiança e tranquilidade nesse momento delicadeza. Não, foi um peido, tá? Foi o da vizinha. Mas, se fosse um peido, também seria dele. Só que, vamos com calma. Por exemplo, hoje é final da tarde e a gente tá o dia inteiro se preparando pra gravar esse vídeo. Mas, aí, é troca de fralda, aí faz pra dormir, aí vai lá o Queiroz curta o cabelo, aí faz o almoço, entendeu? Então, é complicadinho. É. E uma coisa que a gente percebeu nessa primeira semana é, se você vai sair com uma criança que tem horário marcado às 7 horas da noite, começa a se arrumar às 3 da tarde. Porque, é, porque ele é pequenininho ainda, né? É, até porque, tipo assim, ah, vai dar a hora de mamar, aí ele mata. Aí, daqui a pouco, ele faz um xixi, aí tem que trocar a fralda. Aí, vai e faz um cocô, aí faz um cocô e troca a fralda. É, só que aí, depois, ele tem que mamar, porque ele já fez o cocô, que ele já passou duas horas que ele comeu. Aí, tem que dar a mamar de novo pra ele. Só nisso, ali, já vai duas horas. Quanto, olha, três, quatro, cinco. Aí, daqui a pouco... E a gente tem que se arrumar. E a gente tem que se arrumar, né? Principalmente mulher. Então, imagina se você deixa tudo pra última hora. Meu Deus, tipo, faltando duas horas, uma hora por ano. Você sair pro seu compromisso, é... Perde o horário. É, esse vídeo é mais pra anunciar pra vocês o nascimento dele, né? Estamos muitos, muitos, muito, 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 muito felizes. Nossos pais, nossa família, principalmente nós, estamos contentes com a chegada do Davi. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Olha só, gente, o nosso Davizinho. Não dá pra mostrar. Ele tá dormindo, assim. É, falaram alguma coisa pra nós, né? O quê? Que tem que fazer o teste DNA da mãe. É, porque ele é cara do Queiroz, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, não tem como. É muito parecido. Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo, a gente volta com mais vídeos aí pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Davizinho. Tchau. Tchau, pessoal. Foi gostoso. Tchau, até mais, gente. Tchau.